Ok, dessa vez vamos vir numa de High Hunt, já vi tudo que tinha pra fazer, peguei as missões e tal, não usei mais nada, só vamos comer, vamos ver essa animaçãozinha, vamos nesse aqui, que foi o que melhor funcionou até agora, talvez eu libere mais coisa, mais pra frente, mas agora não compensa. Eu prefiro a outra animação. O que mais me pega é esse miado depois. E pegamos tudo, todos os atributos, beleza, só vambora. Ok, eu não esperava que fosse aqui. Mas beleza, só vambora. Ah, forecast. Beleza. Feito. Poxa, apertei o botão errado. Ah não, tá certo, mas... Foi. Ai mano. Ah, mas estamos com vida grande. Tem que pegar mais joias de vitalidade. Do jeito. Caramba. Ok. Se acerta um... Acerta. Não. Passou do meio dos dois. Legal. Ai meu Deus, que susturado. Ainda bem que eles dão um pouco de dano. Mas eu vou ter que usar isso. Ai, deixa eu levantar. Caralho. Poxa, ela quer agora? Toma. O legal é que um está acertando o outro. Poxa, botei errado. Não. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Aí. Armou muito. Espera. Deixa eu levantar e acho. Vai dar ruim. Filho da... Foi, foi, foi. Deu. Mais um. Já vou... Deixar tudo no... Errei. No jeito pra... Dar o máximo de dano possível. Daí depois eu finalizo. E agora já vai, porque senão... Tem chance de errar e... Vai dar ruim. Vamos ver o que a gente consegue. Bléu. Os dois. Show. Esse bicho... Ah, é o... Tá com o Thunder... Esparar mal aí, porque... A gente acertou com... O outro, né? Mas são três. Cadê o outro bichão? Será que só vai vir quando... Acabar um? Ok. Mais uma. Mais uma. Nossa, ele dá menos dano que o... Tobi Kabashi. Mais um pouquinho. Mais um só? Não, 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 não. Máximo de dano possível. Oh. Ah, vamos garantir. Oh, não. Olha os bichos com pistola. Beleza, vai. Já tá valendo. Agora o que eu tô se realando. Poxa, não. Ah, não. Não, não, pera, pera, pera. Puta merda. Não. Sacou, ué. Eu me acostumei com o Dele. Então, tá valendo. Não tenho mais desculpa, não. É o Dele. Espera que é o Dele. Ai, levei. Deixa eu levantar. Oxi. Oh. Não tem mais material. Pensa, 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 pensa. Ah, pensei. Tá valendo. É só não ficar estomado. Oxi. Olé. Ah. Eu devia ter focado no bicho só. Mas não, é, é, é. Não sabe nem. Uh. Completar uma frase, pô. Botou errado. Ela precisa... Amor a cotonete. Ah, qual é? Não vai dar, não. Tem que esperar os dois e me ficar tonto. Vou focar no... Slap e o Baia Cup. Ok. Lá, vamos nós. O legal que você fala assim. Não. É suave, pô. É. High hand. Um culinho. Vai lá. Eu só não tô... Falecendo toda hora, porque eu tenho um set um pouco melhor. Ainda precisa de um novo? Sim. Mas... Tá melhor já. Do que um high rank. Então, né? Boa. Quebra uma parte do meu bichão. De outro bichão agora. Eu não sei nem se vai dar pra... Capturar. Porque tá muito chato. Tipo assim, ganhou uns... Uns três minutinhos de... De um replay. Se bem que high rank é... É safe, né? Quando ele já... Tá torto. Ok. Quero focar na Nagakuda, porque ela é... Muito mais rápida. Se bem que os dois são chatos, né? Mano. Eu acho ela mais chato que o... Lá do que ela acha. Do nada. Legal. Nu. Pera, 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 pera. Ele não perou. Oh, shit. Eu acho melhor correr. Aí. Ufa. Deixa eu me enriar lá direito. Tá bom. Não, tá bom, tá bom. Nu. Errei. Ai, meu Deus. Acertei. Cadê? Ai, ui. Ele errou. Ela errou. Ai, não sei se é ele, ela e... Esse bicho. O Abicadashi tá torto. Será se? Não, eu não vou nem tentar, vai. Vamos na raça mesmo. Porque ele não vai... Eles não vão me dar paz. Engraçado que ela... Engraçado que ela... Não vai... Não vai... Não vai... Não vai...